Bom dia família do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e esse é o vídeo da revelação do ganhador da terceira promoção do Cantinho de Casa em comemoração à marca de 80 mil inscritos. Pessoal, desde já gostaria de agradecer a todos vocês que fazem parte dessa família. Eu estou extremamente feliz. Pessoal, e essa promoção tem uma coisa diferente. Não vai ser o ganhador, vão ser dois ganhadores. Então fique ligado até o final do vídeo para ver se você também é um ganhador da promoção. Essa camisa pessoal, em comemoração à marca de 80 mil inscritos, ela é em comemoração ao pé de Amora. Olha só que arte linda, que arte maravilhosa. Dessa vez a gente realmente se superou, pois a camisa ficou muito linda. O material da camisa também ficou maravilhoso. Aqui vocês estão vendo que é uma galinha de Amora, a marca de 80k, 80 mil inscritos. E um poeminha aqui do lado, que eu vou ler para vocês. Mas cada camisa pessoal, ela faz parte da história da minha vida. As frutíferas que fizeram parte da história da minha vida. Então pessoal, a Amora era uma amoreira que tinha aqui do lado da minha casa, de uma vizinha, que era maravilhosa, que eu ficava olhando, namorando esse pé de Amora, só que eu não podia alcançar. E eu, criancinha, como é que eu ia conseguir alcançar ou subir no pé? Pessoal, quando caiu uma Amora, desse pé de Amora, nossa, era como se eu tivesse ganhado uma pepita de ouro. E o sabor, quando a gente é criança, é uma coisa assim, indescritível, é uma coisa mágica. Eu não consigo reproduzir aquele sabor daquela fruta. Era uma coisa especial mesmo. Se você já teve isso na sua vida, que você ficava namorando uma frutífera aí da casa de um vizinho, comente aqui quantas histórias para eu poder ficar sabendo também, eu vou adorar ler. Beleza, pessoal? Agora eu vou ler para vocês aqui o poeminha que realmente remete a essa passagem da minha vida. Essa passagem tão especial da minha vida aí. Vamos lá, pessoal? O pé de Amora Da varanda da minha casa, vejo o quintal da Isadora E tem lá um pé de Amora, carregado de amorinhas Que dão-me água na boca Às vezes fico pensando Ah, se eu fosse um passarinho Para aquele pé de Amora Eu voaria nesta hora E nele faria um ninho Mas como não sou ave Não tenho asas para voar Vou só em pensamento Pessoal, e como eu voava, viu? Realmente, eu era apaixonado com aquele pé de Amora Pessoal Agora, pessoal, vou revelar para vocês Os cinco melhores colocados As melhores respostas aí para vocês E em primeiro lugar foi o ganhador Só que nesse vídeo, como eu falei para vocês Vai ter um segundo ganhador Então fique ligado aí Vamos lá agora para as cinco melhores respostas Agora eu vou começar a ler as respostas do quinto até o primeiro lugar Lembrando no final Eu vou revelar quem ganhou o prêmio de honra aí Que vai ganhar uma camisa também Em quinto lugar ficou o doutor Hortas e Flores Que votou no vídeo da técnica do barbante Lembrando que eu vou deixar todos esses vídeos aí na descrição desse vídeo Para que vocês possam conferir Ele está falando aqui que ele gostou muito desse vídeo Pois depois que ele usou a técnica do barbante Nas frutíferas dele lá Ele está tendo ótimos resultados E a frutífera dele está arrastando no chão Depois de tanta produção Em quarto lugar ficou o Horto Urbana RS Que ele também votou na técnica do barbante E falou que ele gostou E compartilhou com muitas outras pessoas Que tiveram bastante resultado Realmente pessoal, a técnica do barbante ela funciona Eu já mostrei aqui para vocês várias vezes Os resultados que aconteceram aqui para mim Em terceiro lugar foi a Juliana Lúcia Olá, o vídeo que eu mais gostei Foi a melhor forma de fazer mudas de rosas Pois ela tentava várias vezes aí E não conseguiu Então esse vídeo aqui é bem interessante também Para você que é que Você quer aprender aí e fazer muda de rosas A Lilian Conde Camargo Ficou aqui em segundo lugar E ela até lembrou de um vídeo aqui Que é muito interessante Que é uma coisa que eu uso até para a minha vida aqui Em relação a água com limão E os benefícios para a saúde Esse vídeo eu acho ele bem interessante mesmo Ela falou que tem diversos benefícios Para a família dela Até para o filho dela também Eu gostei bastante Vocês podem conferir E ler a resposta aí também Só gostaria de lembrar vocês aí Que essa apuração está sendo feita hoje Às 10 horas da manhã E 47 minutos Beleza? Agora vamos para o primeiro lugar Em primeiro lugar A grande campeã aí Foi a Gabriela Silva Vou ler aqui a resposta dela para vocês Márcio, bom dia Eu sou novo no canal E voto nesse vídeo Como fazer jabuticaba produzir muito mais rápido Nesse vídeo você passou o conteúdo De uma forma muito completa E de forma clara e objetiva Eu consegui entender quais são as espécies de jabuticaba Que existem E como saber diferenciá-las Além disso Aprendi a melhor forma de podar O pé de jabuticaba E você ainda me apresentou Esse adubo incrível Que pode fazer toda a diferença Para as nossas plantas Muito obrigado Por fazer esse trabalho Com tanto carinho Mesmo sendo de forma gratuita Você dispõe do seu tempo Para responder todo mundo Sempre com muito carisma E boa vontade Que Deus abençoe você E toda a sua família Abraço Então Gabriela Parabéns para você Você foi uma das ganhadoras aí Ganhou a camisa do Cantinho de Casa Em comemoração 80K E agora eu vou revelar para vocês Quem foi o segundo ganhador da promoção Vamos lá Aconteceu uma coisa muito interessante Nessa promoção E eu resolvi dar um segundo prêmio Que seria um prêmio aí De honra ao mérito A Gabriela foi a grande vencedora Então parabéns A Gabriela Silvei Que ganhou pela votação E teve a melhor resposta Mas esse prêmio De honra ao mérito aí Eu gostaria de entregar A família Babilon Que tem aí o Marcelo Que tem aí a Silvana Então vocês vão decidir aí Quem vai ficar com a camisa E eu vou mandar uma camisa para vocês Afinal vocês participaram Tão intensamente da votação Para ganhar uma camisa Que assim Eu me sinto realmente Muito feliz De poder dar esse presente para vocês Então parabéns para vocês Terem ganhado a camisa aí De honra ao mérito Não pela resposta do vídeo Mas pelo vídeo anterior Que foi o vídeo da votação Vocês foram muito empenhados Eu gostei bastante Da energia de vocês A motivação Então parabéns Lembrando pessoal Que se eu pudesse Eu daria camisa Para todos os inscritos do canal Pois vocês fazem parte Dessa família Eu fico muito feliz A gente acaba fazendo amizades Ao longo do caminho aí E isso para mim Não tem preço Realmente Isso é bom demais Mas pessoal Eu não sou rico em dinheiro Mas eu sou rico em muitas outras coisas Principalmente Em felicidade E assim O presente que eu posso dar para vocês Que eu acho que É mais relevante Para todos vocês Não ganharam pelo menos Essa promoção Que não impede Que vocês ganhem outra promoção É realmente Esse conteúdo Feito com muito carinho Com muito amor E que eu espero Que essas experiências Que eu tenho aprendido E possam ajudar Bastante vocês Lembrando que eu vou deixar Aqui na descrição do vídeo Essa lista Com esses vídeos Mais votados aí Para vocês poderem conferir também Se vocês quiserem Logicamente Que talvez pode ajudar Vocês também E eu gostaria de fazer Uma pergunta para vocês De uma novidade Que eu estou querendo introduzir Aqui no canal Se vocês quiserem Podem fazer qualquer pergunta Nesse vídeo aqui Que eu estou pensando Se vocês perguntarem Muitas pessoas perguntarem Eu vou fazer um vídeo De perguntas e respostas Para responder As melhores perguntas Que tiverem nesse vídeo aí Então se você tem alguma dúvida Seja de alguma coisa Que eu não abordei no canal Seja alguma dúvida pessoal Relacionada a plantio De recomendação De algum livro Alguma coisa Que eu trato aqui no canal também Deixe nos comentários aí Que eu vou fazer muita questão De responder Mas tem que ter muitas perguntas Se tiver uma ou duas perguntas Não dá né Então aquele abraço Para vocês aí Bom final de semana Para todo mundo Fiquem com Deus Camisinha para os ganhadores aí Até mais